Como é que o sindicato enxergou o que aconteceu recentemente na cidade de São Paulo? Eu acho que é uma lição a ser estudada, para não acontecer de um. Eu nunca vi, em 36 anos que eu tenho de eletropalno, nunca vi acontecer o que aconteceu. Nunca passou de dois dias no pior cataclisma que a gente enfrentou anteriormente. E agora deu quase aí uma semana, ainda tem gente sendo reparada até hoje. Então é um negócio muito triste que aconteceu. E quero aqui enaltecer, se não fossem os trabalhadores próprios e terceirizados, não tinha restabelecido a tempo. Tem pessoas trabalhando mais de 10 horas, tem pessoas que voltaram de férias para atender a rede. Os trabalhadores se desdobraram e tem gente trabalhando mais de uma semana consecutiva para conseguir restabelecer. Então é uma lição para ele, eu também, contratar mais pessoas. Qual o motivo dessa demora na sua opinião? Olha, ninguém estava preparado para uma catástrofe como o Feifei. Agora é uma desgraça anunciada. O que vem a acontecer? A manutenção que vem sendo feita na empresa está precária. Precisa ampliar a manutenção na rede elétrica em São Paulo e no Brasil como um todo. O que eles estão fazendo? Os investimentos em OPEX. É uma palavra difícil de se explicar, mas é a manutenção cotidiana. Tirou um parafuso, colocou um parafuso. Isso não é contabilizado na tarifa. Agora, quando você coloca algo novo na rede, um investimento novo, isso entra na tarifa. Então as empresas, não só ele, todas optaram em colocar religadores automáticos e isolar os defeitos. Então, quando dá um problema num ponto da rede, esse religador desliga, mandava uma equipe igual a bombeira pagar um incêndio. Ele vai lá, resolve pontualmente, em vez de fazer uma manutenção e limpar tudo e deixar tudo em ordem. Optaram numa corretiva e não na preventiva. Porque a corretiva é mais rentável. Não, a corretiva é menos onerosa para o modelo energético que nós temos hoje. O modelo é falido. O modelo do setor elétrico brasileiro é falido. A ANEL não fiscaliza e a forma que ela montou o contrato de concessão permite que isso ocorra. A solução? Para que não aconteça de novo? Alterar os contratos de concessão seria o primeiro ponto. Multas diretas. Hoje nós temos inteligência artificial e ERP em todas as empresas. Para quem não tem acesso a essas informações, os bancos de dados das empresas têm capacidade de dizer quando desligam um transformador, quem são os clientes desligados. Quando desligam uma chave, quem está desligado. Quando desligam um disjuntor, quem está desligado. É só aplicar inteligência artificial juntamente com os ERPs e cobrar o DIC-FIC. Que falam-se muito de DEC-FIC, que é duração de desligamento coletivo e de frequência de desligamento. A ANEL mesmo gosta de falar de disjuntor. Mas tem um que é o DIC-FIC, que é individual. O tempo que cada cliente ficou desligando e multar por cada cliente. Aí acaba o apartheid energético. Esse negócio de colocar RA para deixar pessoas no escuro para, na média, atingir a meta da ANEL. Então, se individualizar a conta, e isso é possível, e cobrar da concessionária, ela vai mudar o formato de investimento para atender todo mundo igual. Então falta fiscalização e cobrança? Fiscalização e cobrança está faltando há muito tempo. Desde 1998, quando privatizou. Por parte das agências reguladoras? A agência reguladora não funciona. Número de funcionários, investimento em projetos, em programas de mitigação de danos, como o que hoje existe? Vou falar lá de trás e chegar até hoje. A rede é a mesma, tá? Quando privatizou em 1998, tinha 11 mil trabalhadores na empresa. Ao longo do tempo, veio reduzindo. A AES sofreu um impacto como esse, a empresa anterior que detinha a concessão. Teve um ciclone extratropical em 2014. E ela voltou a contratar. Ela chegou a 6 mil empregados, 6.300. E aí voltou a contratar e foi para 8.050 empregados próprios. Então tinha os próprios e tinha os terceirizados operando. 8.050. Quando chegou a AERI em 2019, tinha em torno de 7 mil trabalhadores na Eletropaula. Hoje nós temos 3.900. Então, a falta de mão de obra própria, que é aquela mão de obra mais especializada, que está mais antenada, que conhece os circuitos para correr, restabelecer mais rápido, tem capacidade de analisar e tomar decisão mais rápido, tem pouca gente. O terceiro, eles estão fazendo outras atividades. Os trabalhadores são importantes, mas eles fazem corte e liga, fazem manutenção. Quando a Eletropaula permite que desligue a rede para fazer a manutenção. Esse trabalhador é importante para manter a rede também, só que eles não estão preparados assim para virar a chave e começar a atender a emergência de um dia para o outro. Isso leva tempo. Eles se desdobraram e a gente tem que elogiar todos eles, os próprios, os terceirizados, para atender a população. A preocupação dos trabalhadores, eles falam com a gente, no dia a dia, era restabelecer energia. Porque tinha gente aí com insulina na geladeira, perdendo as coisas. Foi terrível o que a gente encontrou, não. Essa justificativa de que foi um vento inesperado, de que foi algo que foge demais do normal, isso responde ao que a gente viu? Não, é injustificado. Na verdade, estão querendo colocar a culpa no Sini São Pedro, mas é injustificado. O que ocorre é uma manutenção bem feita, você coloca técnicos para correr o circuito e fazer a inspeção visual. Então ele sai da fonte, lá da subestação, daquelas casas de força que tem nos bairros, percorrendo circuito a circuito e olhando poste a poste e anotando os defeitos visuais. Depois tem que passar um outro técnico com termovisão, que detecta mau contato na rede para poder fazer correção nas conexões da rede. E depois passa um com R.I., que é rádio interferência, que pega, trinca em isoladores, pega o chiado que a gente não escuta com rádio interferência. Passando tudo isso, sai uma planilha de manutenção e deve ser feita essa manutenção. A poda faz parte disso. Agora, a poda não é obrigação somente da rede. A prefeitura tem que cuidar da zeladoria da cidade. Teve muitas árvores que caíram de um lado da rua para o outro. Essa árvore tinha que ser sido cuidada pela prefeitura. Então, vamos cobrar cada um da sua responsabilidade. A prefeitura tem culpa de não ter feito a zeladoria. E a Enel tem que podar as árvores que estão em contato com a rede elétrica. E isso é feito na manutenção preventiva. E a demora para se reestabelecer a situação? Essa é falta de pessoas. Foi a tempestade perfeita. Apostou-se numa metodologia de investir na mitigação do problema e não na solução do problema, por conta das R.A.s que eu já falei. Apostaram nessa lógica. Trocaram a lógica. No passado, você tinha 12 turmas de preventiva dentro das sessões da Eletropaulo e duas de correção. Eles tomaram a decisão de colocar 20 corretivas e terceirizar a preventiva, que é feita a conta gota. Então, essa aposta, para mim, foi o primeiro erro. Por um tempo, isso aí durou, mas deixou a rede com vários pontos frágeis. Esse é o primeiro ponto. Aí, o segundo ponto. Não fazer manutenção e não fazer as podas adequadas no tempo correto. Tem os mesmos corretos para se fazer poda, inclusive. São os meses sem R. Maio, julho, julho e agosto. São os meses que tem que fazer poda. Outro fora disso, não é correto fazer poda. Então, não foi feito diversos processos e a somatória de tudo isso, com realmente houve uma tempestade fora da curva, com ventos de até 100 km por hora. A somatória disso foi a tempestade do prefeito. O caos que nós vivemos foi, mas vamos colocar, não fizeram, negligenciaram no papel da manutenção preventiva que poderia ter sido feito e mitigado muito esse problema. Ocorreria defeito? Ocorreria, mas muito menos do que ocorreria. Faltou prevenção. Faltou prevenção. O que é? O que é que ocorre? Imagina assim, todas as geladeiras ficaram desligadas. Então, lá estão lá. A hora que volta a energia, são vários motores ligados ao mesmo tempo. Isso daí puxa uma corrente enorme. Pode sim desligar um transformador. Isso pode acontecer, mas não dá para enfatizar e dizer que é isso. Entendi. Não dá para afirmar que foi uma sobrecarga por conta da religação. Não, não dá. Mas isso pode acontecer. Certo. Me dá o geral sobre isso, então, a sua avaliação sobre isso. Me parece que foi uma resposta da Enner. Quando ele liga o circuito, tem um pico de corrente. Muitas vezes o técnico que está em campo, ele tem que fracionar o circuito para ligar. Isso ocorre. Então, você liga até uma chave de faca, tem um pico até aquela chave. Você vai fracionando a ligação por conta dos picos de corrente. Imagina todas as geladeiras desligadas, as bombas dos prédios de recalque desligados. Na hora que reativa, tudo puxando corrente ao mesmo tempo. Isso pode dar um pico e o circuito cair chaves, desligar disjuntores, acontecer problemas. Então, é fracionado para ligar. Então, pode ser, sim, esse problema, mas não dá para afirmar veementemente que o retorno da energia gerou uma sobrecarga que veio a desligar pontos específicos. Agora, se ou também foi negligência, também foi uma imperícia, no mínimo, porque teria que ser gradativo. Sim, sim. Sempre que vai fazer um retorno da energia, isso daí nós temos no centro de operação, os técnicos avaliam e tem que fracionar chaves no caminho, se tiver uma corrente, um pico muito grande naquele circuito. Ser avaliado pelos técnicos e tomar a decisão no momento da ligação. Isso deve ser feito sempre. Se houve essa sobrecarga... É, tem algum problema. Se houve, tem algum problema. Eu, conhecendo os profissionais do COD, eu duvido que eles autorizariam esse tipo de ligação sem prever esse tipo de problema.